Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E né, acabou de sair os previews do God of War Ragnarok, diversas informações de como está o jogo. Mas existem alguns detalhes que a gente precisa falar. O primeiro é que tipo, eu não recebi o jogo para fazer preview, eu peguei várias informações de locais diferentes, tá? Do que as pessoas estão falando. E segundo é que não há gameplays novas, esse preview não foi, as pessoas que receberam não puderam. Ali exibir gameplay. E apenas foram dados screenshots, então temos vários screenshots novos. E depois a gente vai fazer um vídeo ainda, vendo os detalhes dessas screenshots, beleza? E vamos falar aqui do que as pessoas estão falando do God of War Ragnarok, como que ele está. E né, parece que está bem interessante. Então antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e vem comigo para o vídeo. Fala meus queridos, estamos aqui de volta para falar do Hype Games e do programa Hypados que estamos participando. E essa semana está com umas promoções muito legais lá. Primeiro nós estamos com aquele combo muito bom de Xbox Live Gold por 12 meses, que você paga R$199, só que junto com ele vem um gift card de R$40. E também para poder comemorar o aniversário do Hype, está tendo promoções com até 90% de desconto de jogos da Steam. E vale falar que você recebe aqui de todos esses jogos no seu inventário, para você poder ativar na Steam normalmente. A compra é rápida, segura, você pode usar diversas formas de pagamento, boleto, cartão, etc, pix, por aí vai. E tem um suporte embaixo da tela que está sempre disposto ali para te ajudar. Então, acesse o primeiro link na descrição do Hype Games. Então, as pessoas jogaram em volta ali de 4 a 5 horinhas do game. Na verdade, elas devem ter jogado mais, mas eles puderam falar apenas até esse momento, as 5 primeiras horas do jogo. E isso parece ser algo muito inicial do jogo. Então, dá para entender que a gente vai ter uma campanha bem longa, bem interessante. Uma coisa que eu percebi todo mundo falar foi o Unanime, é a questão de como o jogo começa muito frenético. E até um pouco emocionante no começo. Eu achava que a gente começaria talvez a luta contra o Thor. Isso porque lá no trailer, né, o Kratos está sem a lâmina do caos e tal. Mas é como se ele tivesse sido pego meio que despreparado. Só que por falar que está um pouco emocionante, eu estou achando que a gente vai começar com algum confronto frenético com a própria Freya. Que foi mostrado ali no primeiro trailer do jogo. Então, eu acho que talvez o começo do jogo seja essa luta já contra a Freya. E mostrando o estado como ela está. E a gente consegue ver pela expressão dela, né, o tempo todo. Como ela está ali arrasada com o que aconteceu com o filho dela. E o rancor que ela guardou desde então. Uma coisa que estão falando que também está muito melhor que o 2018 é esse ritmo. Principalmente também pelo fato de que o jogo está começando muito mais frenético. Obviamente. Só que o ritmo da história está sendo melhor. Está deixando já o jogador mais empolgado desde o início. O God of War 2018 começa um pouquinho mais devagar ali, né. As coisas começam a apimentar um pouquinho lá na luta contra o Baldur. E depois fica lentinho de novo. E aqui o ritmo já é um pouco mais frenético desde o começo. Até porque não tem muito o que apresentar mais de personagens, né, do Kratos Atreus. Então a gente já sabe o que já meio que está acontecendo aqui. Então ele realmente vai começar mais frenético. Uma coisa interessante é que há bastante inimigos variados nesse começo. E isso é uma boa notícia, né. Porque no primeiro God of War a gente enfrenta basicamente aqueles Drogers e os Trolls, né. E, tipo, é isso o tempo todo quase. E até mais pra frente, né. E aqui não. Aqui você já vai enfrentar mais inimigos humanos, por exemplo. Mais inimigos bichões. Nós temos aqueles inimigos que estão lá de Svald of High, né. Que são meio ogro, assim, meio diferente. Esses inimigos aí serão enfrentados logo no começo do jogo, dando uma variedade de inimigos. Óbvio que vai ter os inimigos já de 2018. Mas a gente começa enfrentando um grupo diferente de inimigos. Dando uma sensação, pelo menos, de variedade melhor. O que foi mostrado aqui, tá. São muitas das coisas que a gente viu na Game Informer. Foi aquele inicial. Que é a área gelada. E também que é a área lá de Svald of High, que é o reino lá dos anões, tá. E o que acontece? Svald of High está sem neve enquanto Midgard está nevando. Existe um motivo na história pra isso. E o jogo explica tudo isso. Em relação a isso também, há muitos detalhes em tudo. O jogo está muito detalhado. Principalmente que agora a gente tem uma cidade, de fato, né. Que é a cidade lá dos anões. E, cara, se você for ver os screenshots, é muito detalhe. Muita coisinha pra observar. Nossa, maravilhosa. A gente deram muita atenção nos detalhes. Cada detalhezinho do cenário, mais ou menos, mostra como que é a cultura daquele local. E eu achei isso lindo demais, véi. Inclusive, né. O Midgard, ele é um trecho um pouco mais linear pelo que falaram no começo do jogo, pelo menos, tá. Enquanto Svald of High chega aquele momento que está mais amplo. Por Midgard estar congelado, eu acredito que a nossa exploração maior vai ser em Svald of High. Que é onde é uma cidade. Onde aqui vai ter as side quests, né. Que falam que tem boas missões secundárias. E aqui é onde a gente começa indo de um lado pro outro. Porque Svald of High dá a entender, né. Que é bem amplo. É um mapa muito grande. Uma coisa que falaram é que não há muitas mudanças drásticas de 2018 pra cá. Isso era um pouco esperado, tá. Há diferenças, mas não é nada muito drástico. Afinal, o jogo é, né, parte do primeiro jogo. É o segundo jogo. E acabou de ser renovada a franquia. Não teria como mudar tanto. Mas houve mudanças, por exemplo, em combos e habilidades. E combos diferentes de cada uma das armas, por exemplo. Mas também tem a volta dos combos clássicos que a gente já tem. Também do machado e tal. Quem já jogou o primeiro vai pegar e já vai mapear os controles tranquilão ali e jogar. Você pode agora, o que já tinha sido falado, né. Energizar o machado, por exemplo. Né, colocar ali gelo nele. Ou colocar fogo nas lâminas do caos. Isso você vai usar em inimigos de tipos específicos. Você pode pular e bater no chão, também criar alguma novidade. E tem puzzles novos com habilidades novas que ainda as pessoas que jogaram e não terminaram não sabem o que são. Lembra que você tinha aquela parede com espelho que você tinha que usar aquele negócio do gigante pra você quebrar áreas novas? Então, no God of War 2018 tem muito isso. Tinha aqueles galhos de Hellheim que você fala, como que eu quebro isso aqui? Só lá na frente, quando você pegava a lâmina do caos, que você podia queimar aqueles galhos de Hellheim. Então, tem isso. Só que são puzzles totalmente novos. Tá, e a gente não sabe ainda como eles são ativos. Eu sempre fico pensando no Miuni. Mas, enfim, né. Vão ter outras coisas, habilidades novas. Aí que a gente vai voltar depois e acessar coisas que a gente não conseguiu acessar anteriormente. Padrão que tinha no 2018. Só que são coisas novas, tá. O Atreus agora está mais maduro, né. E ajuda mais nas batalhas. Isso também era algo que a gente já esperava. Uma coisa que falaram também é que o jogo não passa muito uma impressão de ser um jogo DLC. Isso porque as áreas são totalmente novas, os trechos são totalmente novos, o level design é totalmente novo. Ainda tem, óbvio, a raiz do Corofó 2018. Mas há muita coisa nova em questão de cenário, detalhes, level design. Que não tem como passar essa impressão de ser uma DLC. Porque é muito grande, muito massiva as coisas que tem lá. A exploração do jogo, inclusive, está um pouco mais vertical. Isso é legal. Porque agora, né. Você tem aquela habilidade lá da lâmina do caos, por exemplo. Que você pode usar, né. Ela e se impulsionar numa ladeira. A gente já viu isso em trailers também. E isso possibilita novas formas de exploração. Como novas formas de resolução de puzzles. De passar por algumas áreas e etc. Então, é bem legal. Essa nova exploração com a lâmina do caos. Essa nova habilidade com a lâmina do caos. Inclusive, né. Temos aqui uma notável evolução dos personagens. Já ali, de começo. Que os personagens, eles estão já diferentes. Você pega, você sente que está algo um pouco diferente. O Kratos está um pouco mais até emotivo. Assim, não emotivo 100%. Mas ele esboça alguns sorrisos. O Kratos deu uma mudada. O que é natural. Porque o Atreus veio para fazer meio que isso. Para mudar um pouco do Kratos. O clima está um pouco melancólico. É uma jornada de descoberta o jogo. De descobrir se eles devem agir em relação ao que está acontecendo. Ou se eles devem ficar na deles. Inclusive, isso é parte grande da discussão do jogo. E o Kratos está um pouco mais assim. Um pouco mais emotivo. Assim, um pouco mais humano. A gente pode dizer. Menos frio, né. Vamos lá. Melhor. Está um pouco menos frio. Os bolsas sorrisos e etc. O que é interessante. Mas aqui são as primeiras coisas que falaram do jogo. Eu acharia que a gente teria informações mais amplas. Porque muita coisa. Foram coisas que a gente viu lá na Game Informer já. Mas é interessante a gente descobrir um pouco mais sobre como está o ritmo inicial do jogo. E é isso. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. E tchau. Um grande beijo no popô.